E no verso 18 está dizendo, põe depois essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. O texto está dizendo duas coisas aqui que você tem que compreender. Uma é, a palavra de Deus tem que estar como um sinal na tua mão. O sinal é a palavra de Deus, que te dará o sinal, que te dará o entendimento. E ela tem que estar por frontal entre os teus olhos. Você tem que estar lendo e meditando a palavra de Deus. Esse é o primeiro entendimento que a gente tem no texto. O segundo é que a palavra de Deus estando nas nossas mãos e a gente estando lendo ela com os nossos olhos, quer dizer que ela vai estar no nosso coração, ela vai entrar no nosso coração e com o entendimento que nós estamos tendo da palavra de Deus, ela vai passar a nos gerar obras. E isso vai ser um contraste contra a marca da besta. Vai ser uma proteção contra o sistema. Contra o sistema do mundo. E isso você tem que fazer no verso 19. Ensinai-as a vossos filhos. Como? Escola dominical? Uma vez por semana? Olha como diz. Mas o mundo hoje tem tanta distração que isso daqui está longe de ser cumprido por muitas famílias. Por isso que não estão preparados, não estarão preparados para estarem protegidos contra o sistema. Porque essas palavras têm que estar na mente e no coração com um entendimento pleno. Entende, irmãos? E aqui está falando das primeiras e das últimas chuvas. Olha o verso 13. Se diligentemente obedeceres os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Olha, está ligado com os dez mandamentos, não está? Amarás o Senhor e o teu Deus de todo o vosso coração, alma e entendimento. Isso também quer dizer compreender as festas, as obras de Cristo, os tempos determinados. Se fizerem isso, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas. Ou seja, as primeiras festas vão se cumprir em vocês e as últimas também. Para que colhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Aí você agora transfere isso para o lado espiritual. Aí no verso 16 vem a repreensão. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e servais a outros deuses e servais a outros deuses e vos prostreis diante eles. Que a ira do Senhor não se acenda contra vós outros e feche ele os céus e não haja chuva. Isso não está acontecendo em Apocalipse 11? Uma porção das testemunhas de Deus, representadas no Espírito de Elias, tem o poder de fechar o céu por 1260 dias. Porque a ira de Deus se acendeu sobre o povo. Entendeu? Eu sei que na grande estribulação é a ira do diabo. Mas a ira de Deus estará sobre os rebeldes. E por isso que eles beberão da taça da ira de Deus. Entendeu o que quer dizer aqui? O texto que eu li? Agora, irmãos. As três últimas festas, elas estão aqui. Porque fala de primeiras chuvas e das últimas chuvas. Eu li aqui para vocês Deuteronômio 11. E destaquei assim bem o verso 13, o verso 14, o verso 18. Olha o que diz Jeremias 5, a partir do verso 21. Vamos pegar o verso 20. Verso 23. Aqui está falando da festa das primícias. As vossas iniquidades desviam essas coisas. E os vossos pecados afastam de vós o bem. Tanto o bem das coisas literais, como o bem das coisas espirituais. O bem das coisas literais é que Deus abre o céu, a chuva caia sobre a terra. Eles poderiam agora, com o amadurecimento do sol, né? Eles poderiam pegar os frutos, entregarem para Deus como primícias e serem aceitos. E por aí vai, né? As primícias trazem justiça para o povo. Mas as coisas espirituais são muito mais valorosas do que essas. E Deus está falando aqui para a gente das coisas espirituais também. E muito mais das coisas espirituais. E o povo aqui está sendo rebelde. Você vê que o povo que está sendo rebelde é aquele povo que não colocou a palavra de Deus como sinal na mão. A lei de Deus, né? Como sinal na mão. Entre os olhos. Não meditou, não entendeu, não ensinou para os filhos. Então vai chegar o tempo que o anticristo se manifesta, que a besta se manifesta, que a marca da besta estarão aí para marcar os homens. Não poderão comprar e nem vender. E aí eles vão sofrer todo o mal. Eles não vão poder receber dos benefícios das primeiras chuvas e das últimas. Não vão ter trombetas para tocar. Não vão ser participantes do dia da expiação. E por isso não vão poder entrar na festa dos tabernáculos. Por isso que diz aqui. Não dizem eles mesmos. Temamos agora o Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo, a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam essas coisas e os vossos pecados afastam de vós o bem. Eles vão perder isso. Agora eu separei um contexto aqui, o máximo que eu pude resumir. Jeremias 6. É contexto do capítulo 5. Mas olha que interessante. Quando você está lendo e entendendo as coisas espirituais. A partir do verso 9. Sim, até o 19. Um resumo. Que é contexto dos 5. E o que que fala nos 5? Que o povo não temia a Deus. E não diziam para eles mesmos. Poxa, vamos temer o Senhor que dá as primeiras chuvas e as últimas. Deus deixando um recado para a gente aí. Mensagens espirituais. Não estamos temendo a Deus que fez o cumprimento das 4 primeiras festas e agora vai realizar as últimas. Então, os pecados e as iniquidades afastarão os benefícios das últimas 3 festas do povo, dos que forem rebeldes. O verso 9 diz assim, irmãos. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha. Vai metendo a mão como o vendimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles como vergonha, coisa vergonhosa. Não gostam dela. Irmãos, antes de eu continuar a ler. Quem está falando aqui no verso 10? A quem falarei e testemunharei? É o Senhor. Olha no verso 9. Assim diz o Senhor dos exércitos. É Ele que está falando. Aí Ele está perguntando a quem falarei e a quem testemunharei. Para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. E eis que as palavras do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Então, para quem o Senhor vai falar e testemunhar a verdade? Para que ouçam, entendam e preguem. Para as suas testemunhas. E elas vão fechar o céu. Como diz lá Apocalipse 11. Verso 11 aqui. Pelo que estou cheio da ira do Senhor. É o Senhor dizendo. Pelo que estou cheio da ira do Senhor. Estou cansado de a conter. O que Ele vai fazer? Derramalai sobre as crianças pelas ruas e nas suas reuniões de todos os jovens. Porque até o marido com a mulher serão presos. E o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem. Os campos e também as mulheres. Porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Contexto histórico. Aconteceu. Mas profetizam o nosso tempo. Verso 14. Lembrou de alguma coisa aqui? Os falsos profetas curando superficialmente a filha do povo. Dizendo paz, paz, vamos ter paz. Mas o espírito de profecia sabe. Quem tem o espírito de Jesus, o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, sabe que não vai ter paz. Verso 15. Você prestou atenção nessa frase aqui? Mas eles dizem, não andaremos. Quando Jesus veio, ele está mostrando qual que é o caminho. Ele diz que ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele está chamando todos para vir até ele. Ele fala, vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei e darei descanso para a vossa alma. Há uma porção profética para isso. Jesus vai nos dar descanso para a nossa vida quando ele nos ressuscitar e nos introduzir no descanso. Que é o sábado. Mas os rebeldes dizem, não andaremos. Não andaremos no caminho reto, que é o Senhor. Então não vão receber descanso para a alma também. Verso 17. Também pus a talaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações. Informa-te, ó congregação. Que coisa linda. Do que se fará entre eles? Ouve tu, ó terra. Eis que eu trarei o mal sobre este povo e o próprio fruto dos seus pensamentos. Porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. E a lei de Deus é, vai tocar a trombeta. Ouçam a voz das trombetas. Em Apocalipse tem sete trombetas e elas são vozes. E quem toca essas trombetas são os sete anjos das sete igrejas. É o povo de Deus. Mas os rebeldes vão dizer, não escutaremos a trombeta. Então Deus fala, portanto, ouvi, ó nações. Ele já não está falando só com Israel. Ouvi, ó nações. Vocês ouviram a palavra. Foi pregado. Eu dei tempo. Eis que eu trarei mal sobre este povo. O próprio fruto dos seus pensamentos. Porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Então as nações vão ouvir. Vão compreender. Vão pregar. Eu estou falando isso agora mesmo. E Deus vai mandar o mal. Não só sobre Israel. Mas também sobre todos aqueles que estão em volta de Israel. Todas as nações que não ouvirem a lei de Deus e a rejeitarem. Olha o verso 17. Também pus a talaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Isso não é contexto para o nosso tempo? Claro que é. E eu poderia ler mais. Seria interessante. Mas eu sei que o vídeo está grande já. E tem um texto em Isaías 29. Diz assim. Eu quero ler esse texto que ele é muito importante. Isaías capítulo 29. E você pode ler o 30, o 31, o 32, o 33, o 34, o 35. Quase que em uma linha. Não vou dizer que tudo na sequência exata. Mas em uma linha profética. Olha o Isaías 29 a partir do verso 1. Ai da lareira de Deus. Cidade lareira de Deus. Em que Davi assentou o seu arraial. A palavra lareira que está aqui. Eu não sei por que está essa palavra. Lareira de Deus. Mas no hebraico é a palavra Ariel. Que é leão de Deus. Então vou ler o texto como seria no original. E como deve estar em algumas traduções aí. Ai do leão de Deus. Cidade leão de Deus. Em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano. Deixai as festas que completem o seu ciclo. Então porei o leão de Deus em aperto. E haverá pranto e lamentação. E ela será para mim o leão de Deus. O verdadeiro leão de Deus. Acamparei ao derredor de ti. Secartei com baluartes. E levantarei tranqueiras contra ti. Porque Deus vai levar as nações contra Israel. Isso está bem conectado com Zacarias 14. Então lançada por terra. Do chão falarás. E do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz. Como a de um fantasma. Fantasma. Não sei qual seria a tradução aqui. Como um cochicho a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó moído. E a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se a isto de repente e num instante. Do senhor dos exércitos vem o castigo contra o vós. Com terremotos. Grande estrondo. Tufão de vento. Tempestade. Chamas devoradoras. Ou seja. É o fim. É o tempo do fim. O mais interessante aqui. É o verso 1. Ai do leão de Deus. Cidade do leão de Deus. Em que Davi assentou o céu arraial. Acrescentai ano a ano. Deixai que as festas completem o seu ciclo. Porque aí então ele vai pôr o leão de Deus em aperto. Quando as festas forem completar o seu ciclo. Ou seja. Quando começar trombetas. A Israel vai ser posto em aperto. Mas os que forem fiéis a ele serão livrados no dia da expiação. E os que passarem pela expiação. Entram nos tabernáculos. Tá certo? Então o próprio texto aqui está dizendo que falta-se completar o ciclo das festas. E só quem tem todas essas coisas na mente. Quem tem a Páscoa. Lembra das quatro primeiras festas? E também depois das três últimas. Só quem tem esse testemunho na mente e no coração. Que é a marca de Deus. Vai estar protegido contra a marca da besta. Que já está aí. É o sistema. Ninguém vai poder comprar e nem vender. A marca da besta é literal. Porque vai ter que ter rastreamento. É espiritual. Porque as pessoas já estão sendo guiadas pelo espírito maligno. E as suas próprias obras e palavras já mostram que ela já está marcada. Falta só vir o decreto. Falta só vir o sétimo reino. Porque o sétimo reino precisa se formar ainda. O sétimo reino, eu quero dizer, a sétima cabeça da besta. Ou os dez dedos da estátua. Porque os dez chifres da besta só pode estar na sétima cabeça. E essa sétima cabeça ainda não está no auge. Ainda não se levantou. Entendeu, irmãos? E quando ela se levantar, aí vem a imposição da marca da besta. Porque logo em seguida vem o oitavo rei. Mas, irmãos, tudo isso protegerá o povo do sistema. Tudo isso, eu quero dizer, o entendimento de todas essas coisas. Deu pra entender, irmãos? Eu tentei resumir o máximo possível, mas só dá pra fazer até aqui. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com os irmãos, com os adventistas. Porque eles estão atrapalhando o caminho de muitos. Com a mensagem toda atrofiada deles. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que der pra vocês compartilharem. Esse estudo aqui, eu vou refazer ele em um mapa mental. Tanto pra eu ficar mais focado no estudo, pra resumir um pouquinho mais, e pra ficar algo mais visual pra vocês. A marca da besta não é só isso que eu tô falando. A marca da besta envolve o número 666. Não é? Então, ela fala mais coisas. Eu já fiz um estudo falando sobre isso. Já fizemos estudos aqui na casa do irmão Pedro. O irmão Pedro, o irmão Israel e eu fizemos estudo falando da marca da besta também. Vou deixar os links aí pra vocês no comentário fixo. Vocês seguem aí os vídeos que vocês acharem melhores. Tá bom? Fiquem todos na paz de Cristo, irmãos. Deus abençoe e até os próximos estudos.